Fala galera, o Botafogo é campeão da Copa Legende, ele ganhou agora em cima do Vasco, ganhou nos pênaltis, foi suado, mas o Botafogo mostrou mais capacidade técnica do que o Vasco e conseguiu essa vitória nos pênaltis. Mostra para os profissionais o que é jogar camisa no Botafogo, os jogadores mais se entregaram, se dedicaram e me assalma de palmas para vocês por vestir a camisa, por jogar por amor ao clube, João Ilso na lateral direita, tem vaga, Sandro e Donizete Pantera. Então parabéns para todos os jogadores que participaram dessa campanha, desse título importante de máster, qualquer título como uma pessoa veste a camisa do Botafogo é de ser comemorado e a torcida apoiou, a torcida comprou a ideia, a torcida vibrou com vocês. Muito obrigado, aqui está a camisa do fogão, camisa do fogão aqui, parabéns, jogaram com alma, jogaram com vontade, isso mostra o passado que vocês tiveram no clube, se identificando, se entregando, então muito obrigado, ganhamos nos pênaltis, sofrido como há de ser, como torcedor a gente sabe que é assim, Botafogo nunca ganha fácil, mas mostraram que não é se entregar, tomaram 2x0, foram no empate, depois ganharam nos pênaltis, então é isso que a gente pede no profissional, entrega, nunca desistir, o Botafogo é gigante, o Botafogo tem que estar brigando sempre pelo primeiro lugar e esse time máster mostrou que fez isso e nessa grande campanha conseguiu essa vitória. Então parabéns a todos os jogadores do Botafogo, a grande participação do Wilson Cotardo, que comandou a equipe, já teve passagem no Botafogo, saiu em alguns momentos turbulentos, mas o passado é o passado, vestir a camisa com amor ao clube, então temos que comemorar sim e vamos gritar, é campeão, é campeão. Esperamos que esse resultado positivo no máster traga nossos novos frutos para o profissional e que o Botafogo continue a ganhar títulos, a ser protagonista, é o que a gente pede, é que a gente cobre da diretoria, ambição vencedora, ambição de querer conquistar títulos e isso é super importante. Então, mais uma vez, palmas para vocês jogadores másters que se dedicaram, que se entregaram na competição, foi uma competição difícil e parabéns. Muito obrigado quem está acompanhando o canal, o canal está crescendo, graças a vocês e não esquece, deixe seu like, agora não sei, ficou errado, deixe seu like, é importante para o crescimento do canal, o canal está crescendo graças a vocês, muito obrigado, valeu fogão, camisa aqui, valeu fogão, muito obrigado, mais um título e vamos gritar, é campeão, esperamos gritar e ser campeão na Sul-Americana, vamos para cima do galo e vamos tentar esse título na Sul-Americana. Valeu galera, o canal está crescendo graças a vocês, parabéns novamente aos jogadores másters, que grande campanha, merecido título e parabéns novamente. Valeu galera e até o próximo vídeo.